Sim! 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 É a minha! Venha! É a minha, mamãe! É a minha! É a minha, mamãe! É a minha! Oi, gente! Eu acho que eu vou fazer pra vocês o... Como é que chama? Eu tô de óculos, primeiro deixa eu falar que eu tô de óculos. Pelo seguinte, eu não aprendo. Eu dormi de lente. Gente, sempre que eu durmo de lente, eu me ferro no outro dia. O meu olho fica super ardido, sabe? E a claridade me incomoda. Qualquer claridade me incomoda. E fica vermelho. Quer ver, gente? Olha só. Tá super vermelho o meu olho. Porque eu dormi ontem de lente. Eu vou fazer um vlog. Se bem que a bateria da câmera tá super baixa. Eu vou fazer o seguinte. Vou carregar a bateria um pouquinho. E na verdade eu quero fazer um tourzinho pela casa nova. Esse vídeo vai ser disso. Mas eu vou deixar em 5 minutos carregando. Porque agora que eu vi que não carregou. Eu coloquei na tomada. Mas eu acho que alguma coisa deu com a tomada. Porque tem algumas tomadas aqui da casa nova que não estão funcionando. E eu acho que eu botei bem em uma, sabe? Então eu vou deixar 5 minutos carregando e eu já volto com vocês. Oi. Parei no mesmo lugar que eu parei o outro vídeo. Gente, eu vou fazer um tour pela casa nova com vocês. Assim que eu conseguir abrir essa porta. E... Gente... Agora sim. E é o seguinte. Hoje, na verdade, vai ter aniversário do Nicolas. Eu não vou fazer um especial de aniversário dele, gente. Porque ele não quis tema nenhum. Ele já tá fazendo 11 anos. Então ele falou que tema... Porque ele já tinha muita idade pra tema. Então ele não quis. Ele só... Na verdade, ele nem vai convidar muita gente. Só convidou os amigos mais próximos dele. São os 3 amiguinhos só. E vai vir os pais desses amiguinhos. Alguns ainda. Dois pais só. Então... É bem simples, assim. É só mesmo. Eu peguei um pula-pula só pra eles pularem. Mas além disso, só. E daí bolo e essas coisas, né? Enfim, vamos lá pro tour. Essa aqui é a frente. Essa é a entrada principal. Que eu tô... A Elisa tá... Tá pentelhando ali. Essa é a entrada principal. Aqui é a piscina. Eles limparam a piscina também pro aniversário. E tá aqui a entrada principal. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ali é a piscina. Ali tem um... O Paulo tem que tirar ainda aquele... Aquela lona. Mas... Imaginem sem a lona. Essa é a piscina. Eu chego ali perto pra vocês verem. Então, essa é a entrada. Aqui tem a... A porta, né? Que eu coloquei o Papai Noel. Aí deixa eu entrar pra vocês. Essa é a entrada principal. Aí aqui... Um recadinho. Deixa suas preocupações e seus sapatos na porta. Eu tenho essa mania de não deixar ninguém entrar de sapato. Não gosto de sapato em casa. Essa é a minha árvore. É uma das árvores. Não é minha, né? Nossa. Essa é a sala. Ali tem uma lareirinha bacana. Por enquanto, ela ainda tá sendo casa de passarinho. Mas no inverno, eu pretendo ligar ela. E aqui... Aqui essas coisas, né? Enfim, sofá. Aí aqui tem outra sala. Aqui tem outra sala. Uma sapinha menor. Tem mais uma árvore de Natal aqui. Aqui eu pretendo pôr uma... Um sofá. Enfim, não tá muito... É... Mobiliado, gente. Porque a casa é maior do que a que a gente tinha antes. Então, acabou que precisando de mais mobílias. Aqui tem mais duas janelas. Aqui mais coisa de Natal. E agora a gente vai seguir pro corredor. Aqui tem um dos quartos que é o escritório do Paulo. Ele fez de escritório. É o primeiro quarto. Deixa eu fechar essa porta. Esse quarto sempre fica fechado. Aqui é a cozinha. Minha cozinha. A cozinha é pequena. Ela tem uma bancada ali. E tem uma árvore de Natal. Não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu ligar. Aqui. Pronto. Desculpa a bagunça, tá, gente? Aqui é a outra sala. Aqui é a bancada da cozinha. Aqui é a outra sala que eu tô preparando a mesa pra... Pra aniversário. Ali é onde as crianças estão. Aqui é a outra porta. É a porta ali do lado. Aqui é a dispensa. Tem um quartinho de dispensa. Aqui é uma outra saída. Que dá pra garagem. Ali tem uma churrasqueira bacana. Tem um espaço bacana ali também. E aqui é onde eu mandei pôr o pula-pula. Aqui é uma casa do lado. É onde tem churrasqueira. Onde tem até uma cozinha pra churrasqueira ali. Bem bacana. Aqui é a parte de trás. Tem mais escritório pro Paulo aqui atrás. Ai, eu vou pedir pra ele guardar essa mangueira. Tem mais coisa aqui atrás. Aqui é tipo uma casa separada. E vai ser bem bacana. Aqui tem um jardim. Aqui pra trás que dá a volta. Alarme. A casa tem tudo alarme. Câmera em tudo que é canto. Aqui ali é a piscina de novo, né? Que deu a volta ali. Não sei se vocês se lembram. Aqui é a piscina de frente. E daí a gente tava daquele lado ali. Enfim, aqui é onde entra o carro. E deixa eu... Deixa eu olhar aqui pra vocês. Aqui é onde é a área de serviço. Ó, aqui é a minha área de serviço. Ó, máquina de lavar, máquina de secar. E roupa. E... Elisa, pare gritar. A bebê tá dormindo e a Elisa tá gritando. E deixa eu mostrar pra vocês... Opa, desculpa. Ah, os quartos. Gente, desculpa de novo o óculos. Aqui tem um banheiro. Banheiro social. Dá pra ver? É, dá pra ver eu ali, ó. Deixa eu... Onde é que é o banheiro social? É, aqui é a quarta do Nicolas e do Thomas. O Nicolas tá vendo TV. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a... Oi, Nicolas. Oi. Muito chato. Aqui é a comodinha deles, ó. Aqui tem um monte de coisinha bacaninha. E o quarto da Alice e da Elisa. A Alice ainda não dorme aqui, que ela dorme com a gente, né. Mas ela logo... Não dorme com a gente, ela dorme no mesmo quarto, né. Ela dorme no berço dela. É, aqui é a caminha da Elisa. As coisinhas dela. O guarda-roupa. O guarda-roupa aqui atrás. Uma barraca, que era dos meninos. Enfim, esse é o quartinho das duas, ó. Elisa ali. A Alice aqui. E aqui é o meu. E do Paulo. Aqui tem uma... Deixa eu ligar aqui. Aqui tem um banheiro. Com uma banheira bacana. Aqui a Elisa faz xixi. Então eu pus o... Como é que chama aquele adaptador, né? No vaso pra ela. Ali é a banheira. Aqui é a nossa pia. Aqui que eu gravei o vídeo pra vocês. Aquele baqui e falo. Aqui eu tô montando o meu closet, gente. Tô montando ainda. Tem muita coisa pra fazer. Mas devagarinho tá indo. É que eu pretendo gravar vídeo. Pra vocês. Aqui tá os meus sapatos. Eu quero pôr num lugar próprio. Aqui tá as coisas, ó. Tô montando. Tem muita coisa que tá fora. Ó. Eu preciso botar todas essas roupas no closet, ó. Tá complicado. Mas a gente vai conseguir, ó. Todas essas roupas aqui é minha. E eu tô pondo de pouco a pouco. Porque eu tô primeiro arrumando o closet. Pra depois colocar a roupa direitinho. Por enquanto, a Alice tá aqui. No nosso quarto. Aqui é o nosso quarto. Ó. Dá uma olhada. Aqui é a janela. Olha lá. Cama. Ali é o tapetinho de atividades da Alice. Aqui é... Aqui é o armário do Paulo. E o closet vai ficar pra mim. E é isso. E por enquanto tá o berço da Alice aqui. Mas logo a gente tira ele. Porque... Na verdade eu coloquei aqui por causa da... Da Elisa, né. Porque a Alice ainda acorda muito cedo. Acorda quatro horas da manhã. Pra mamar. E ela acordaria a Alice. A Elisa. Nossa. Confundi tudo. Entenderam, né. A bebê acorda tipo quatro da manhã. Às vezes cinco. Pra mamar. E acordaria a... A Elisa. Gente, me desculpa. Mas o meu olho tá começando a melhorar agora. Eu falei que eu dormi com lente, né. Eu não prendo. Eu não posso dormir com lente. E tá ardendo. Eu tô passando um colirinho, sabe. E agora que tá começando a melhorar. Eu passo a manhã inteira ardendo. Aqui é minha decoração de Natal. Só que eu não terminei. Eu quero fazer um videozinho pra vocês. Só da decoração de Natal. E eu não terminei. Porque eu quero comprar duas arvirinhas ainda. De verdade, sabe. E pôr pra cá. Mas é isso, gente. Eu mostrei essa decoraçãozinha aqui. Tem essa aqui. E... E a minha área de serviço. Já mostrei. Mamãe! Oi! Pode ir na piscina? Pode ir aonde? Na piscina? Ainda não, filha. Tem que esquentar mais o tempo. E é isso. Aqui é o estoque. O estoque. É o estoque de comida da casa. Esse armarinho que a gente guarda. A gente também tem que fazer o... As estantes e tal. Quando estiver pronto eu também vou mostrar pra vocês. Tudo que a gente tá fazendo, quando estiver pronto eu quero mostrar pra vocês. O closet. O estoque. Eu quero mostrar. Eu quero até fazer um video sobre como que a gente faz assim. De mantimento. Como é que é. É todo um cálculo. Pra que nunca falte nada. E é isso, gente. E aqui é a minha sala. Eu gosto muito daqui. E eu acho que eu vou gostar ainda mais no inverno com isso aqui ligado. Vai ser tudo. E é isso. Ai, deixa eu ajudar a Elisa a descer. Peraí. Vou ajudar a Elisa a descer lá. Elisa! O que que acontece, filha? Ela tá gritando muito. Tá, espera um pouquinho. Eu vou pegar a bebê, daí você sai. Então tá, gente. É isso. Eu agora vou fazer o aniversarinho. Terminar aqui. Que eu tô montando a mesinha. Vou fazer os balõezinhos. E é isso. Mas eu vou fazer um só, então, de decoração. E um vídeo daí só do closet. Quando eu terminar. E um vídeo só da dispensa. Quando eu terminar. Então vai ter várias coisas ainda aí da casa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo. Hoje eu tô de blusinha. Essa blusinha é meio que... Eu boto todo dia, quase. E... Tá aí ainda. Tô de barriguinha. Quero ver se eu volto na academia, gente. A menina ainda falou assim pra mim... Ah, a bebê tá reclamando. Teve uma menina que falou pra mim assim... Ai, que corpo lindo. Não sei o quê, né? No vídeo, uma que fala... Gente, eu acho que eu tô com uma barriguinha. Pare. Olha aqui. Olha essa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Tá inchadinho ainda. Tá vendo? Tá meio que inchadinho. Então, mas eu tô usando... As faixas e tudo. E também tem que começar na academia. E é isso, gente. Mostrei a saia pra vocês. Era a saia que eu queria mostrar. Ó. Essa é a saia. Tá churando, né? Agora eu vou pegar minha bebê. Tá chorando. Então tá, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. É a minha. É a minha. É a minha, mamãe. É a minha. É a minha. É a minha, mamãe. É a minha.